Olá, eu sou Baruque Magno, quiropraxista, e hoje quero tratar de um assunto que é dúvida de grande parte dos meus alunos e creio também que seja dúvida de todos aqueles que se interessam por quiropraxia. Qual a idade adequada, mulher grávida pode fazer, quem fez cirurgia, idosos, etc. Em primeiro lugar, para você realizar a quiropraxia, você tem que fazer primeiro uma anamnese e fazer um diagnóstico. Aí você vai perceber, entender se a pessoa pode ou não realizar a quiropraxia. Na própria anamnese tem algumas restrições, algumas perguntas que você vai fazer para a pessoa, tá bom? Se ela teve alguma luxação, deslocamento de ombro e tal, de juntas, se fraturou algum osso, etc e tal, isso é importante que você saiba, ainda que tenha sido muito tempo, você vai saber onde pegar para não machucar aquele local que foi afetado anteriormente. Mas, a questão de idosos, por exemplo, se a pessoa teve osteoporose, osteopenia, toda doença ligada aos ossos, tuberculose óssea, osteomelite, enfim, tá? Se a pessoa teve câncer recentemente, problema neurológico, por que isso é importante? Lembre, nós estamos trabalhando com a correção do sistema neuromúsculo esquelético. Então, envolve toda a parte neurológica, envolve toda a parte muscular e esquelética, que inclui nervos e articulações. Então, se você vai mexer uma pessoa, um idoso que está com osteoporose, por exemplo, você pode causar uma lesão, uma fratura naquela pessoa, pois os ossos estão fracos, entendeu? A pessoa idosa, por exemplo, eu aconselho que a pessoa partir de 55 anos, ainda que eu faça anamnese e a pessoa diga que não tem, mas se você vai desconfiar e tal, alguma coisa do tipo, você deve encaminhar não, que nós não podemos encaminhar para fazer exames. Você deve orientar a pessoa que procure o seu ortopedista para que ele passe uma desentometria óssea e aí, assim, traz para você e você realiza a crioplexia com segurança, tá? É a questão de criança. A crioplexia aconselha, sim, que desde bebê a pessoa realiza a crioplexia, mas aí você tem que ter toda a orientação, como fazer, que é de maneira delicada, pois é no bebê e criança de até 5 anos, mais ou menos. A partir de 7, 8 anos, você já pode fazer com segurança, mas lembre-se, você vai ajudar ali fazendo no bebê, vai melhorar a qualidade de vida do bebê, o desenvolvimento dele, o crescimento, etc. Melhora até a qualidade do sono, né? Diminui a irritação e muito mais. Só que eu aconselho, por precaução, que você realize com a criança a partir de 7, 8 anos de idade. Lembrando que isso não vai haver uma fixação do tratamento, porque os ossos tendo em movimento e não vai ficar fixado o alinhamento. Isso só acontece com criança, né? Já na fase adolescência, homem a partir de 16 anos e mulher a partir de 15 anos de idade. Tá certo? Quem fez cirurgia, a pessoa que fez cirurgia, você vai realizar a crioplaxia? Não. Se a pessoa fez cirurgia na coluna, é claro. Não mexa, porque ao você movimentar, pode danificar uma prótese que a pessoa está usando ou qualquer outro procedimento que ela fez em uma cirurgia. Então você não deve mexer. Tá ok? Essas são as dicas pra você. Se você ainda tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu teria o maior prazer de te responder. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal, nas redes sociais e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal.